Olá amigos e amigas inscritos aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo e para vocês que ainda não é inscrito, te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e se você gostar desse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando um novo vídeo for lançado, chegar em você em primeira mão no vídeo de hoje, vim aqui destacar para todos vocês a moeda de 10 centavos do ano 2002 da segunda família do real apresentar detalhes que faz com que essa moeda seja valiosa e cobiçada por muitos colecionadores essa peça é feita no material de aço revestido de bronze, ela tem um peso de 4,80 gramas, diâmetro de 20 milímetros espessura de 2,23 milímetros, o seu bordo é um bordo serrilhado, como vocês podem ver o seu reverso é no padrão moeda, quando ela é reversa moeda, ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo você alinha a palavra centavo nessa posição e dá o giro nesse sentido se a imagem da efígie do Dom Pedro I sair nessa posição, ela se trata do seu avesso comum do avesso para o reverso, observe que ele também está posicionado na posição normal o que é de se esperar nessas moedas? a sua tiragem foi uma tiragem de 172 milhões e 32 mil unidades uma tiragem muito alta, facilmente você consegue ter acesso a essa moeda no meio circulante e por esse motivo, o seu valor numismático, para ela de reverso comum, sendo que não possui nenhum tipo de defeito é muito baixo, já se você encontrar uma peça dessa com qualquer anomalia o seu valor já é um pouco agregado qualquer anomalia que se encontra nessa moeda, já tem valor cobiçado para colecionadores a moeda em questão no vídeo de hoje, é essa outra aqui, 10 centavos também da data 2002 observe que essa peça já está um pouco surrada mas vocês dão para observar que todos os detalhes estão bem preservados essa moeda, ela possui uma anomalia diferenciada e bastante cobiçada pelos colecionadores ela se trata do seu reverso horizontal para a direita moeda significativa com o erro clássico para você saber identificar se a moeda possui reverso horizontal para a direita você tem que alinhar a palavra centavo nessa posição deixa em linha reta dá o giro no eixo vertical que é de cima para baixo nessa posição observe como a efígio da moeda está posicionada Dom Pedro I está deitado de lado olhando para cima o normal das suas moedas seria aparecer a efígio de Dom Pedro nessa posição só que quando eu dou o giro na minha peça observe que seu valor junto com a palavra centavo e seu ano de cunhagem estão todos deitados de lado para a direita essa é uma peça difícil de você encontrar moeda considerada rara e muito colecionável defeito cobiçado que atrai muitos colecionadores amantes de defeito essa moeda aqui eu encontrei através do garimpo uma peça significativa que faz parte da minha coleção particular esse defeito em quase todos os catálogos já vem trazendo essa peça catalogada só lembrando a todos que catálogo é apenas uma base e o seu valor pode alterar tanto para mais quanto para menos por isso que catálogo é apenas uma referência e o seu valor numismático altera de um para o outro isso também ocorre durante as negociações nos grupos de WhatsApp e Facebook primeiro o catálogo que eu vou apresentar para todos vocês o catálogo Bentes atualizado 2021 destaque o ano 1998 do ano 2002 tirar de 172 milhões e 32 mil unidades ela é MBC de avesso comum vale somente seu valor facial que é de 10 centavos já uma soberba 5 reais flor de cunho 15 reais e uma FDCE 40 reais já para o reverso invertido ou inclinado de 90 ou 270 graus que é o reverso horizontal à direita e à esquerda qualquer data a partir do ano 1998 ela está catalogada em 20 reais uma MBC 50 uma soberba e 120 uma flor de cunho já no catálogo amigo atualizado 2021 10 centavos da data 2002 tirar de 172 milhões e 32 mil unidades ela é MBC de avesso comum está catalogada em 50 centavos uma soberba 4 reais já para flor de cunho está catalogada em 18 reais já no reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda a partir do ano 1998 ela está catalogada em MBC a 30 reais soberba 70 reais e uma flor de cunho 150 já no catálogo de erros e variantes os autores Lúcio Mabueno e Edil Gomes horizontal 90 graus reverso rotacionado em relação ao anvelho a do ano 2002 reverso horizontal para a direita está catalogada em 30 reais esse valor são para moedas circuladas vocês podem observar os valores de catálogo há uma alteração de um para o outro o Bentes catalogou em 20 reais recitado com o Celso Auxamento em Contra que é de MBC o amigo e o erros e variantes a 30 reais nos grupos de WhatsApp e Facebook o seu valor gira em torno de 30 a 40 reais a data específica que varia de preço de uma para a outra não é todas as datas que vai valer esse mesmo valor isso também depende muito da necessidade do comprador e também do vendedor é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima